O aplicativo da Igreja Messiânica é uma ferramenta que auxilia na prática diária da fé. Por meio dele, além de ficar informado sobre as principais atividades da Igreja, você poderá assistir aos cultos diários e mensais, estudar os ensinamentos do mês, fazer pedidos de prece, solicitar o Sorei Saichi, fazer seus donativos, receber notícias, entre outras funcionalidades. E o melhor, tudo à sua mão em poucos cliques. Outro ponto muito importante é que sempre que for necessário, você mesmo poderá alterar e atualizar várias informações do seu cadastro, tais como foto de perfil, telefone fixo, telefone celular, e-mail e endereço. Veja como é simples atualizá-los. Abra o aplicativo. Clique na foto que aparecer no canto superior direito. Para atualizar sua foto, basta clicar em Alterar foto. Selecione entre câmera ou galeria para tirar uma foto ou escolher uma já existente no seu dispositivo. Para alterar os telefones e e-mail, clique no lápis ao lado de Dados gerais. Faça as alterações e clique em Cadastrar. Por fim, clique no lápis ao lado de Endereço para atualizá-lo, se for necessário, e clique em Salvar. Nesta mesma seção, abaixo da sua foto, você também poderá visualizar o número da sua identificação de membro, ou seja, o seu ID. Este código é essencial para fazer inscrições em cursos, solicitar sorei-seite, etc. Agora, que tal abrir seu app e confirmar se os seus dados estão corretos? Faça isso e descubra como o aplicativo será útil à sua prática diária da fé.